Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. E antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de nós termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com muita alegria nós iniciamos essa semana sempre sobre as bênçãos e graças de Deus. Hoje estamos aqui e nós vamos iniciar a leitura dessa semana da profecia de Daniel, o livro de Daniel. Nós vamos hoje pegar o trecho que é de Daniel 1, 1 a 6, depois do versículo 8 ao 20. Só que nesse momento nós vamos ler só um trechinho deles, porque a leitura é bastante extensa. Mas convido você a pegar a sua Bíblia e depois ler todo o trecho. porque realmente a leitura de hoje vai nos dar, sim, uma grande lição de amor, de vida e de fidelidade desses jovens do povo de Israel. Nos diz assim, O rei ordenou ao chefe dos eunucos para que trouxesse dentro dos filhos de Israel alguns jovens da estirpe real ou de família nobre, sem defeito físico e de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos, e que pudessem estar no local real, onde lhes deveria ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei, por convicções religiosas, e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Depois desses dez dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que ali se encontravam e se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava comida e bebida deles para dar-lhes legume. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram esses trazidos à presença de Nabucodonosor, pelo chefe dos eunucos. Depois o rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, a Ananias, Misael e a Azarias. E passaram a companhia do rei. Em todas as questões e sabedoria e entendimento que lhes dirigissem, achava o rei neles dez vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos numa época em que o povo de Israel está sob o domínio de Nabucodonosor. E esse rei manda pedir que ache jovens que estejam perto dele, jovens bons, sábios, de boa aparência, para que pudessem ajudar ele nas questões do reino. E ali vai também esses quatro jovens que são do povo de Israel. Eles vão ali para servir o rei. Esses jovens, quando eles estão ali, é pedido a eles que eles façam, comam comidas estranhas, comam da parte do rei. Só que o povo de Israel tinha muitas tradições e tinha muita fé nas coisas que fazia. Então, esses jovens não queriam de forma alguma fazer o que não deviam. Comer comidas que não eram puras. O que eles fizeram? Pediram isso ao chefe dos eunucos. E esse chefe dos eunucos deixou que esses três jovens fizessem por três dias, por dez dias, desculpe, uma experiência, né? Para ver como é que eles seriam. Eles queriam comer só legumes e coisas sadias. E depois eles estavam com melhor aparência do que os outros. Mas o que mais nos chama a atenção aqui é como esses jovens já desde o início eles ganham a simpatia das pessoas que estão ao redor. Essa simpatia vem da certeza que esses jovens têm de que Deus é o Senhor da vida deles. da certeza que eles têm de servirem ao Senhor, o Deus de Israel. Da força que eles têm e da convicção sobre a fé que eles possuem. A fé de Daniel, né? Vai passar também para as outras pessoas. Daniel vai ser durante todo o reinado uma pessoa muito importante perto do rei. Muito sábio. Se você acompanhar as leituras durante essa semana você vai ver a beleza que é essa pessoa que se confiou totalmente em Deus. E aqui nessa leitura de hoje a gente vê que eles estão na escravidão. Eles estão sob o poder de outro reinado. Sobre o rei de Nabucodonosor que não tinha religião nenhuma. Ele se considerava na verdade um Deus. mas mesmo assim eles não esmoreceram na fé. Mas mesmo assim eles continuaram com a força e com a coragem e não quiseram deixar os seus costumes. E essa fé era tão grande, era tão bem vivida, era tão convicente neles que eles conseguiram também transmitir às outras pessoas e as outras pessoas respeitavam eles. Nós podemos hoje aprender de Daniel. Ele que depois lá no final vai ser lançado na cova dos leões. E os leões não vão fazer mal a Daniel. Vai mostrar como esse homem mesmo estando no exílio, mesmo estando num lugar onde tudo poderia fazer perder a fé, ele não perdeu. Daniel se manteve fiel, se manteve firme e mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tanta coisa ruim, ele fica sempre firme aos ensinamentos de Deus e às tradições do seu povo. Então o que nós pedimos também é Daniel. Daniel que nos dê essa força de estarmos sempre na nossa igreja, de sermos firmes a Deus, de termos as convicções que ele teve sobre a fé, para que a gente também seja testemunho, testemunhas de Deus diante de todo o povo, especialmente diante do povo que não acredita, que não tem fé, assim como Daniel fez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti